É assim mesmo, é mentira. É vida, né, cara? É vida, eu gosto de pegar peças. Mas geralmente não são peças boas. Não é mesmo. Sempre tem alguma coisinha que ele chega lá. Opa! Deixa eu te dar essa... Deixa eu te dar essa rasteira aqui. Só um pouquinho aqui. Opa! Deixa eu te dar três cordas, tá. Dá pra fazer nove? Tá. Ih, eu esqueci que eu só precisava de dois bagulhos desses. E uma vela. O que eu preciso pra vela? As duas cordas. Jesus! Quanto a corda que eu tenho que gastar aqui, tio? Tá. E mais uma corda que eu vou ter que fazer uma raid. Pronto. Mais alguma coisa? Eu acho que eu não tenho mais nada, não. Aqui. Eu acho que uma rowboat seria boa também, né? Três madeiras. Duas vinhas. Quatro vinhas. Tá, eu não tenho isso. Se dez amigos já ajudarem com cem reais, já ajudaria. Vocês têm cem amigos? Vocês têm dez amigos com cem reais? Aí você dificulta, né, tio? E um nem o outro. Tô um pobre de amigos com grana. What the fuck? Entendeu. Pega! Vou dar rage já aqui. Ih, eu tenho que fazer essa tocha aqui lá, primeiro. Calma aí. Você não pode dar rage no desce. Por que não? Coisa mais normal é dar rage no desce. Pronto. Peisinha, barquinha. Não, vou procurar peixe espada e vou procurar vulcão. Depois eu rush no quark. Ou será que eu rush no quark agora? Bom, seria bonzão, né? Não, não vamos não. Vamos não, vamos não. O jogo não é estressão. Claro, qual é o meu nível no Brawl Force? Gente, eu falei, meu, nível no Brawl Force é péssimo. Eu não posso fazer nada mais do que rir. Nossa, aqui tá com a maior cara de vulcão, mano. Mas vai ter vulcão? É claro que não. É verdade. Vai pra lá, vai pra lá. Tá proibido de dar rage no desce. Ok. Aí, canto. Passei mais fontes novas. Vou fazer umas cópias e depois mando no Discord. Ok, tio. Ok, outro canto. Beleza. Tá, sabendo que aqui é o segundo... Aqui é o primeiro... Dos primeiros cantos dos cantos. Ok. Ok. Desce escudo. Louco, explorar com WX quando a gente tiver com raiva vai ser lindo. Vai ser tipo... I can show you the world. Você perdeu aquele mapa perfeito que você tava fazendo a megabase? Sim. E eu não consegui fazer backup. Porque o backup da Steam não funciona no Don't Starve. Você tem que pegar o save dele. Ou seja, perdi o mundo de vez. Entendeu? Verdade, era assim. Eu já tava fazendo uma farm de madeira já com os porcos e tudo, tá ligado? E eu... Caraca, eu tipo... É agora! É agora! Que delícia, cara! Eu vou conseguir! Eu vou conseguir! E aí... Eu morri pros cachorros. Mas tudo bem. Se eu fizer uma megabase nesse, eu vou demorar bastante mundos pra encontrar outro. Eu sei disso. Mas vai ser legal. Pular mundo, ficar mexendo nas coisas. É, eu tô com a sanidade tão baixa, assim. Fala, Magum! Nossa, aquele backup é demais, cara. Sério, a gente tá bom pra caraca mesmo. Será que tem algum bicho aqui? Geralmente nessa névoa tem peixe-espada. Hello, boy! Tá, aparentemente eu não tenho peixe-espada aqui. Ok. Sit down! Uhu! História aí, Fof. Não sinto a minha falta. Ninguém vai sentir a tua falta mesmo. Você não precisa falar isso pra gente. Por quê? Coisa mais tranquila que tem, gente. Magenta! Oxi! Ai, minhas costas! Que delícia! Uhu! Deixa eu... Também não gosto muito, não. Tá, não vai rolar assim, né? Pronto. Eu vi isso. Eu sei que você tá... Desculpa. Ninguém vai te sentar saudade mesmo, não. Vai aqui. Tem nenhum tipo de secador instantâneo, não? Vai falar que tu vai sentir o saudade do cara, então. Ah, eu, hein? Mais grama. Não vou sentir... Tá vendo aí? In your face! Saudades, Guia. Mas não preciso furir os sentimentos dele. Ué! Foi ele que me pediu. E aí, Guia, mandou ele chegar aqui falando... Não sintam minha falta. Hum, hum, hum. Morre, otário. Será que aqui é uma base de abelha? Seria bom, né? Mas aqui, aparentemente, aparece só um lado verde. Super verde. Que não tem nada. Bosta nenhuma. Não é mesmo, jogo? Você vai fazer isso comigo, né? Eu não acredito que você me jogou pra uma ilha só de mato. Mas você entendeu por que o Raul saiu do grupo do Watts do velho? Não. Eu vi só que ele saiu. Tipo... Porque eu não sei. Provavelmente foi porque tinha muita mensagem, né? E ele parou de ver o... Ver o velho já faz um bom tempo, né? Também. Ele tem sumido bastante até. Ou... Ele que criou o grupo? Então... Peraí, peraí. Tá, mas ele não era só o admin, né? Ele não era o admin, então. Ou era? Tipo... Não era só ele que era o admin. Desculpa. Reformulei a frase pra... Pra ficar entendível o que eu falei. Eu tô indo pro lugar errado. É pra cá que eu tenho que ir. Ou... Porque, tipo... Ele não era mais o mod, né? Então não falo do velho, mas nunca assisti o guri. É porque ele faz... Ele faz live de tarde. Velho P. Deixa eu ver se acertei. Acertei, miseráveis. Porque, tipo... Eu não sei. Mas... Olha o que eu pensei. Tipo... Percebe só. É... Essa semana tiveram os mods novos do... Do... Do velho. E aí, tipo... Calhou dele sair exatamente nessa semana que os mods foram escolhidos. Tá ligado? Pode ser que sim. Pode ser que sim. Pode ser que não. Pode ser que não. Ele é engraçadão? Depende. Ele é velho. É. Digamos que se ele jogasse Brawl Force... Ele já estaria... Já teria quebrado a mesa. Ou talvez a casa inteira. Eu posso te mostrar o mundo. Eu tenho que ir. Eu preciso de seu amor. Eu tenho que ir. Caraca. Deixa eu pegar uma... Água. What the fuck? Ele apareceu pelado lá em... Deixa eu pegar uma água. Beleza. Tô melhor agora. Caraca não tá ficando super seca. A avó pê a avó dele. Jesus! Ela tem quantos anos? 200 já? Quem é a mulinha? Eu sei que ele tem. Merda. Eu tô batendo agora. Eu sei que ele tem quase 60. Eu acho que eu tô no limite. Eu acho que eu tô no limite. Hum. Obrigado, jogo. Let's go. Eu sei, mina. Vocês já falaram isso? Eu acho que umas duas vezes já, né? Aliás. Tá sentindo esse cheiro? É vulcão, hein? Vulcão. Ou o peixe de espada. Eu prefiro até o peixe de espada mesmo. Ah! Right in the face. Não! Vou ter que marcar ele aqui, né? Seria bom. O que que eu jogo fora? Usa isso. Se dá. Se dá. Bebambo. Pronto. Delícia, 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 delícia. Eu acho que eu vou buscar o meu quacking. Isso sim. Ah! Eu vou buscar o meu quacking, pego mais madeiras, e tá tudo certo. Então vamos de cachorros, vamos pegar o cachorro, vamos pegar madeira. Ai, que delícia. Porque no óbvio, se você comprasse o jogo pelo link do velho, ele ganharia a mulinha. E ele ficava gritando, que dele mulir! Maneira. O peixe de espada spawna muito rápido. Sim, eu acho que uns dois ou três spawns dá pra você ficar farmando o dia todo. Eu lembro que eu farmei umas 30 espadas, cara. 30 espadas não, mais 10 espadas, se deixar, durante uma tarde ou noite inteira. Parando no velho, ele aí. Cachorros! Valeu, sapinho! Eu acho que tá aqui, aqui, meu filho. Ah! Eu preciso do meu amiguinho, aqui. Museu! Hehehe! Tadinho, cara. Não pode ficar em paz, né, mano? Eu já tenho queixou o saco dele. Olha só. Olha só. Não pode ficar em paz. Não pode ficar em paz. Não pode ficar em paz. na stream de doação. Isso. Isso, 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 isso. Tentei pra dizer que ganhou o sorteio lá. Ok. Não, é pra tu comer, meu filho. Eu vou dormir, boa live. Valeu, velho. Pois é, né? Ele aparece, acho que ele sente o cheiro. Boa noite, velho. Por algum motivo eu ia falar o trofone, mas eu queria falar Nina. Eu provavelmente em breve eu vou começar a fazer lives, mas vocês podem continuar. Ei! Eu tô me organizando, só falta eu parar de ter reuniões de mais de duas horas. Não sei se isso vai ser engraçado, vai ser engraçado ou, VLP? Manda aquela cantada pra ele. Manda. Manda. Manda, VLP. Manda. Manda aquela. Manda aquela. Aquela de molhar as calças. Manda. Manda aquela. Manda aquela. Manda aquela. Manda aquela. Manda aquela. Que que eu faço? Eu tenho que beber água. Será que eu consigo morrer só com isso daqui? Será que eu vou morrer por que um coco cai em cima de mim? Fechou um pouquinho a vida, não é mesmo? Nossa, acho que o melhor dia pra derrotar o quadro que não vai ser amanhã, cara. dia 9, ok? Dia 9, tá? Só pra lembrar vocês disso. Dia 9. Eu, hein? Você tiver na praia real... Ah! Na praia real e cai um... o coco na sua cabeça de dar traumatina e você sim pode morrer. Ah, claro, né? o que é? ou... vai... não tem uma pergunta. Sério? o ''leno'' eu tenho que dar o bônus de nível pra vocês, do mas... Eu esqueci de fazer isso Não, acho que eu entendi o que você quis dizer, mas é, eu percebi Será que ainda estão me perseguindo? Henrique agora não Eu estou tentando consertar e errando mais ainda Meu Deus, quase que eu engasguei, Jesus Ok Eu estou vivo Está bem pronto Está bem agora Pode subir direto aqui né Pode Havlupo Ai Jesus Isso é uma ilha mesmo que eu estou pensando É isso mesmo que eu estou pensando É isso mesmo que eu estou pensando mais Ok Não é não Isso é um recife muito grande de coral Nada de mais Continua o jogo Outro Outro cerebelo Cara, na moral, eu só queria ter o recife de volta Seria muito maneiro colocar Caraca, era o que eu estava pensando velho Olha isso mano Eu estou falando Eu estou olhando para o teu comentário Estou 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 Eu não vou falar Eu estou falando 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 Não pergunte Não pergunte Se controla Se controla Não pergunte porque você sabe que vai piorar você sabe que vai Eu sei que tem uma dumbrela aqui Caraca Namora Namora Eu nunca acertei um bagulho assim tão de cara, mané Eu tipo, só falei, eu falei assim, vai ter uma dubrela aqui Foi só eu falar, quando eu abri, eu... É o quê? Pois é, aqui que é magum bastante Mano, na moral, acho que eu deveria descobrir o futuro das pessoas, mano Na moral Peraí que eu falei assim, e aqui vai ter uma dubrela, eu só vi aqui E eu, como é que é? Ah, tá Magum bastante Ah, tá Ok Ok Ai ai Futurologo Ué, o que que eu preciso pra... Poison Poison Que delícia, para... Ah, tá aqui no final Ah, tá Sim Vou fazer aqui Let's go for the quacking Let's go for the quacking Tanananananana Nanananana 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 O que que mais eu quero? Ahn... O que que eu preciso pra isso pra fazer outro barco desse? Mais madeira Mais corda Nanananana E aí, man Deixa eu dar só uma fiada nessa espada aqui Que delícia Muito obrigado a todos os participantes de hoje nessa live Que delícia, mano Que delícia, cara Já não preciso de guarda-chuva Boa Boa noite, Nina Ai, do dormir Ok A live travou só pra mim? Provavelmente Eu vou ficar com um papo, porque provavelmente eu vou precisar Você, você Vou fazer... Vou fazer outra mochila Ficou super guiçoso demais Vou levar um desse Vou guardar você Vou guardar você E você Quem mais fica? Você fica aqui Você fica aqui Você fica aqui Ai ai, tô falando de quacking, né? Só vou ter que tomar muito cuidado Esse é o meu medo O que eu faço com 214 simoleons? Amanhã vai ter o sorteio do Rue Você pode gastar todos os seus simoleons com isso Quem é? A wi-fi Eu acho que aqui é bom que a gente ainda pode achar o nosso amiguinho aqui O Quackmo O, quer dizer, o Vulcano Ai, tá precisando de uma parada boa agora Que vai ser sorteado Rue É o nome do jogo Rue Ainda bem que eu preciso de um desses Ainda bem que eu preciso de um desses Ainda mais que eu tô com Com WX Ainda mais que eu tô com Vai perguntar logo pra mim o que você quer que eu coloque na capa? Que eu coloque na capa YouTube? Pode ser? Discord? Sei lá Eu bufei Ou tá falando link do YouTube mesmo? Sai daqui, atualização do Nvidia Não! Desculpa pelo barulho Eu não tenho nem ideia do que 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 pode ser O que que pode ser? Coração do Não! Time to go to the dream! Só um momento. Tá até pertinho. Eu acho que se eu for pra quem? Aqui pode ter, aqui também pode ter. Eu já tava me perguntando onde tava a minha espada, velho. Tava na minha mão. Mas ok. Calma que eu vou ficar concentrado agora que o negócio vai ficar louco, tio. Ah não, outro peixe de espada aqui. Só um momento. Ah não! Valeu pra eu não vir perto, né? Ok. Não foi culpa minha. O que que foi esse som do nada, tio? Agora foi tosse de verdade. Saudades de raio. Já que não tem nada, né? Ué, maluco. A chamação travou. Deixa eu ver. Não, você me fez me molhar, tá vendo aí? Trollou. É bom. Saudades, Quacken. Holy shit! Tá, não tô até saudades assim. Ok. Tá, pensa, pensa. Troca pra vela. Troca pra vela pra ficar mais rápido. Cadê vela? Aqui. Um, dois, três, quatro. Não toma banho, não toma banho, não toma banho. Boa. Boa, moleque. Tá, vamos lá. A gente juntou tudo. Passa isso pra cá, passa isso pra cá. Jesus. Ele tá aqui nesse meio. Um, dois, três, quatro. Boa, moleque. Isso. Pra cá. Ok. Meu Deus. Isso mudou. Ai, tomei. Não, 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 não. Não morre. Morreu? Não. Ok. Caraca, mais pra cá. Ok. Mano, como assim? Não, não vai falar que tu bugou. Meu Deus. Eu quase morri. Jesus. Mano. Como esse link é tão grande assim? O que é isso? Meu Deus. 94 de vida, Jesus. Holy shit. Tá, essa foi intensa. Eu senti, eu senti nessa que foi intensa. Mas eu vou, eu vou voltar depois nessa daqui. Nada aqui? Nada de mais. Nada na raid. Vê que eu prefiro o osso. Não, eu posso morrer agora. Merda. Tem que seguir essa reta, tá. Eu estou muito concentrado. Ah, Jesus. Não faz isso comigo, jogo. Merda, 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 merda. Jesus fucking face. Não faz isso comigo assim, jogo. Ai, Deus. Ai, Deus. No coração. Hum! Não! Não tem pra que tu lutar agora! Vem começar! Ok! Posso respirar um pouco agora? Pelo menos!